Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz e finalmente Devil May Cry 3! Sim, não abandonamos esse game não, galera. Simplesmente adiantamos aqui alguns vídeos e demos prioridade aos inscritos. Nossos amigos é prioridade no canal. E dessa vez a gente vai enfrentar todos os chefes de Devil May Cry 3. Ela é Mega Man, sabe? Quando você derrota e pega a arma dele. Aqui é a mesma coisa, só que no final a gente vai encarar eles com os equipamentos, armas, habilidades no máximo. Batalhas, algumas vai ser fáceis, muito fáceis. Outras vai ser um pouco mais difíceis. Parece que o nível de dificuldade aumenta ainda um pouco mais de alguns chefes. Mas vamos passar todos eles. Pra aí sim, é a penúltima parte do jogo que é Arkham, o vilão do game. Cara, fica aí com o vídeo aí. Agradeço de coração que vocês estão vendo esse vídeo aqui. E espera aí que a gente vai voltar a conversar, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muita energia pra ele e arrancar Bastante dano nele Mescando, ataques de espada Bazuca, pistola E novamente Não tem nada de difícil Nessa primeira parte aqui Podem ver que Não arranca muito dano Essas lesimas aí Não pode vacilar também Deixar elas atacarem toda hora Então a gente tá com a barra de transformação quase cheia Só fazer isso aqui E detonar E a pior parte desse chefe é agora Na minha opinião A gente vai controlar Meio que controlar o Dante e o Virgil Só que aí a gente perde a transformação Isso é chato E o chefe fica um pouco mais agressivo Olha ele aí Todo cheio de estilo E o legal é que tem os dois para jogar no Marvel vs Capcom Ultimate e Marvel vs Capcom 3 Para ser mais preciso Os dois são muito legais de jogar E cada um tem seu estilo E cada um tem seu estilo Você não pode acreditar que ele Descebe ser nosso evento principal Agora que você mencionou Você está pronto E é isso aí E agora depois dessa animaçãozinha Vamos enfrentá-lo Vai ter um pequeno tutorial de como usar o Virgil Tá aqui A princípio Ele vai atacar Do jeito que você ataca Só que do jeito dele E apertando o B Meio que ele faz uns golpes especiais Também Só que nesse ponto A gente perde a transformação Isso é muito ruim E o chefe Começa a arrancar mais dano Vamos enfrentar as Lesmin O chefe é isso Não tem segredo Não é difícil Perdi uma boa Quantidade de energia Porque eu dei uma vacilada feia Aqui também Nessa primeira parte Da Aparição do Virgil Mas não tem segredo não Se precisar A gente tem itens de cura Tudo que a gente não usou Nos jogos passados A gente vai usar agora E tenho que confessar pra vocês Pra passar todos aqueles chefes Lá do início do vídeo Sim Usei um item de cura Senão não passaria Faz Faz parte Olha lá Olha o sangue que arranca Não deveria ter o Virgil nessa parte Não Ia ser um chefe muito facinho Até ele é Não é difícil não Se você tiver paciência Mas como eu quero fazer o vídeo rápido Pra não ficar cansativo pra vocês Então eu tô Me jogando em cima deles aqui Eita Eita Agora a gente derrota ele A gente derrota ele Sem dor de cabeça E a barra de HP também Aqui tá contando apenas Acho que uma missão secreta De realizar O próximo vídeo Vai estar completa Essa barra aqui E a próxima luta É a luta final Que é contra o próprio irmão Três minhas aqui Já não tem mais nenhum sentido Só matar mesmo Eita Olha lá Derrotamos Liberamos a conquista aqui Ao derrotar o chefe Eita 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 A animação é muito bem feita Tirando essa gosma azul E é isso ai pessoal Fiquem com o final da animação Próximo vídeo de Devil May Cry Final Muito obrigado pelo apoio desses vídeos E cara, sugestões e críticas aqui embaixo Se inscreva, compartilhe nossos vídeos Em breve prometo Trazer redes sociais Estou tentando trabalhar nisso Mas vou tentar fazer o máximo possível Beleza pessoal, muito obrigado pelo apoio E jóia E aí E aí E aí